MÚSICA Ó, sereide isso... Vai! Joga a rabeta no chão Jgao Ala Chegou! Tá chegando o verão Cê não tá entendendo As novinhas na preparação Vai vendo Geral na academia Pra pegar o corpão Disso tudo eu só quero uma coisa Várias novinhas descendo, subindo e jogando Várias novinhas descendo, subindo e jogando Várias novinhas descendo, subindo e jogando No chão, no chão, no chão Joga a rapeta no chão Joguinho Fech Descendo, subindo e jogando Respeto, pai Respeto, pai Ai, caramba